E olha, de prudente, a gente vai para Rio Preto, porque começou a funcionar hoje, na Faculdade de Medicina de Rio Preto, um equipamento que vai ser mais uma arma no combate à pandemia. Essa plataforma, pessoal, ela é capaz de analisar uma grande quantidade de dados sobre as cepas do vírus. A Melissa Alcântara, ao vivo, tem as informações pra gente. Explica certinho como é que funciona, Mel. Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, segundo os especialistas, essa plataforma vai trazer aí ganhos significativos para os estudos desenvolvidos pela instituição. O equipamento vai ser utilizado, entre outras coisas, para verificar a diversidade genética do SARS-CoV-2, que é o causador aí da Covid-19. Ele é capaz de trazer aí resultados precisos a respeito da origem do vírus, fatores de virulência, que é a capacidade do vírus de se multiplicar, e também questões sobre variabilidade genética. E tudo isso em poucas horas, o que é fundamental aí nesse enfrentamento, por conta da velocidade com que a doença tem se alastrado por todo o país e também aqui em Rio Preto. Com os dados gerados, ainda é possível descobrir novas variantes que estejam surgindo ao longo da pandemia. Ainda segundo os estudiosos, o novo equipamento representa um avanço importante em análises moleculares em diferentes esferas. Pra gente ter uma ideia, ele vai ser utilizado nas áreas de virologia, oncologia, genética, microbiologia, entre outras. A gente sabe, não é, Casa Grande, que nesse momento o foco é o combate à pandemia, mas o equipamento está aí, teve investimento de R$ 750 mil, vai ser utilizado a partir de agora em várias frentes de trabalho e representa um salto com relação às pesquisas na Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto. Casa Grande. E a gente sabe, inclusive, que a FAMERP, toda ali a estrutura administrada pela FUNFARM, realmente ela é importantíssima no cenário estadual de pesquisas aí ligadas à medicina. Então, esse equipamento, ele realmente, ele tem aí de forma prática um efeito muito grande. A FAMERP, inclusive, que fez parte dos testes da Coronavac, ou seja, colocando aí a região de Rio Preto de destaque em todo o estado, no cenário estadual e também no cenário nacional, quando o assunto é pesquisas, são as pesquisas ligadas à medicina. Valeu, Mel, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com outras notícias.